Olá pessoal, eu estou com vocês aqui Aqui na Rio Com Essas árvores que vocês estão vendo aí É tudo pé de agaroba Que o pessoal colhe as barges Para vender, fazer ração Para os animais Vocês veem aí, aqui tem muitos Pé de agaroba Logo aqui na frente Meus dois irmãos Estão indo mais na frente A gente está indo aqui Para ver se Pega algumas piranhas de azul Eu estou fazendo Vou fazer a filmagem Para mostrar para vocês aí Quem gostar do vídeo Vê seu like Se inscreva aí Para estar ajudando o canal Beleza? Olha só pessoal Eu tenho uma difícil missão aqui De seguir Meu irmão Quero ver se ele pega um peixe Já está aí Como é que está o amassal Tomara que eu não precise Entrar dentro dessa água Para me filmar ele Pegando um peixe Eu vou ter que estar Seguindo eles aí Não estou com uma bota Aliás, estou com uma bota Mas não é uma bota adequada Vou pegar uma bota de borracha Bora ver se ele vai Sai alguma coisa aí Ele já pegou Uma piranha aqui De dois quilos aqui Bora ver se sai uma bruta aí Para mim estar registrando Para vocês Ali ó Onde já vai o mate pescador Aí na frente Aí ó Buxo e a piranha amarela Pode tirar Essa aí é brava Se tem uma mordida dolorida Pegou no canivete chamado Esse cantinho da boca aqui A galera chama de canivete Quando pega esse lado aqui Não solta nem a pau Tem uma outra trava Aqui atrás já foi Desperdi E outro pequeno embaixo Pronto E outra coisa Obrigado.